Ela tivesse uma missão. Missão de ajudar as outras pessoas, você disse? Isso. É... De aliviar o sofrimento das pessoas que ela conhece. É como se as feridas dela curassem as nossas feridas. Nossa, eu não tô falando que eu tô maluca. Olha as coisas que eu tô dizendo, olha esse monte de besteira.